Este é um momento decisivo para todos nós. Temos enormes desafios num horizonte que, podendo parecer distante, está a menos de três décadas. Com certeza que tudo o que tivemos a oportunidade de aqui debater, nos ajudará a centrar no essencial, relativizar o acessório e reorganizar as nossas prioridades. Devemos, de uma vez por todas, termos esta noção. Aquilo que temos que falar é de uma transição. E de uma transição que, pelos eventos extremos, por esse sistema climático que já está em ruptura, deve ser acelerado. É com enorme satisfação que vejo o trabalho realizado pelo projeto Guardiões e os temas aqui hoje debatidos. É de extrema importância fazer a sensibilização junto da sociedade civil, empresas, universidades e autarquias para os desafios que enfrentamos. E, acima de tudo, envolver todas as entidades na procura de soluções ainda não exploradas. Mas este projeto é também de enorme importância na componente da comunicação. E, neste capítulo, o mundo tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos no que diz respeito às alterações climáticas. A pertinência e urgência da temática é indiscutível. Este projeto dos Guardiões não podia ter sido realizado e não podia ter tido a sua génese numa altura mais propícia e mais importante para o mundo inteiro e para Portugal do que aquele que teve. E, portanto, de facto, o Fórum de Energia e Clima, ao criar este projeto que tem o nosso total apoio, foi mesmo, como a gente costuma dizer na gíria, na muro.